E aí, meninas, chegando pra gravar mais um vídeo aí pra o canal, hoje a gente vai fazer o docinho de festa, né? Festa de aniversário. Você mesma em casa, a gente pode fazer nossos docinhos e até mesmo pra vender, né, gente? É muito simples e também muito fácil de fazer esses docinhos de festa. Então, gente, aqui eu tenho um copo de leite em pó, colocado aqui. Aqui eu vou medir o mesmo tanto de leite, eu vou medir de açúcar refinada. Se vocês não tiverem açúcar refinada em casa, bate no liquidificador e vai ficar a mesma coisa, gente. Aí é um copo de leite em pó e um copo de açúcar refinado. Um copo não, uma xícara. Perdão, desculpa. E aqui a gente vai misturar bem. Vamos misturar muito bem e vamos adicionar o que é aqui? Leite de coco. Vamos adicionar pouco por leite, pouquinho, pra que, pra que dê o ponto, pra não ficar muito mole. Então, eu vou colocar uma colherzinha. Duas. Gente, pelo amor de Deus, aí na casa de vocês tem mosca, porque aqui, onde a gente morda, tem muito e bastante mosca. Tudo que você vai fazer, elas começam querendo atrapalhar, né? Então, aqui, vou colocar mais. Mais uma. E agora não tem jeito, gente. Já vai, tá bem lavada em minha mão, vou colocar a mão, sim. Não tem como não colocar a mão. Vamos fazer, é, mexer bem aqui. Vou tampar aqui, por causa da mosca. Olha, só que meleguei. Mas nós vamos conseguir. Vamos fazer e fica uma delícia, gente, esses docinhos. Tem gente que faz e também vende até aí nas feiras, né? Só que eles fazem um pouco maior do que os de festa. Também pode fazer com o sabor limão, né? E o sabor que vocês quiserem aí. A gente vai mexer aqui até ele desgrudar da mão, ele vira uma pasta, né? E aí, gente. Gente, agora, veja só como tá a nossa pasta, né? Essa é a pasta de leite em pó. Então, agora a gente começa a fazer nossos bolinhas. Eu tenho encomenda de 120. Começando a fazer. E olha como vai fazendo e colocando aqui no coco ralado. Veja só como vai ficando. E essas bolinhas é uma delícia, gente. Muito boa. Tem gente que faz elas, coloca nas caixinhas e sai vendendo, né? Na feira. Vende a 50 centavos. Uma bolinha dessa. Olha só. E aí, gente. 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 É vocês aí que estão chegando. Quem gostou dessa dica, né? Desse vídeo. Curta, compartilhe, comente. E deixa o joinha aí pra ajudar o canal. E aí Vamos lá. A gente olha aqui, quantas delícias. Rapidinho, não foi nem 10 minutos. A gente já fez tudo isso aqui. A gente já fez tudo isso. 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 A gente já fez tudo isso.